Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CHINADE NO BRASIL interim claim baii Você vai te chamar! Você vai te chamar! Meu telefone tem que eu te codi! Eu te codi! Você vai te chamar de telefone, mas eu te chamar de codi! Você vai te chamar! Eu vou te chamar! Aaaah. Olhe para lá. Olhe para lá. Por quê? Esperamos antepixo de назад. DoberiaIT Africa,�orphs người Não precisa desenvolver法, nada disso. Tac,FB. O DJ Haribo é aqui. Olha, Panamá. Você vai ouvir o Tinder. Não tem nada. O que é? O que é? O que é? O que é? Ele está comendo o telefone. Ele está comendo o telefone de Barucina Sima. Ele está comendo a alguém que se trouxe. Ele está comendo a gente que ele vai fazer o telefone. Ah, papa. Você vai fazer o que? Quem vai fazer o telefone? Ah? Sim! É isso! Cabeça que ele deva sofrer nas costruções! Se você não vai levar meu papas, você o que vai a? Não, não vai levar? Você está certo! Não, mas, se você não vai levar a um tipo de coisa aqui. Isso não vai levar um tipo de coisa aqui. Não vai levar a um tipo de coisa aqui. Ah, é que é que você não vai levar meu papas? Que isso vai levar? Ele vai levar seu lugar? Você não vai levar a um tipo de coisa aqui. Mama, tudo aqui n'est 상황? Mas depois você vai lá? O papu alguém chegou na chambri. Baby, é o Matho! É o Matho! É o Matho? É. O Matho a um golpão a um zero. Se for ganhar um golpão a um zero. Papa é o meu a um pôrido, é o ato que é o treino. O que é o Matho? Edito é o meu a tua, me perdiço é o teu! Mas você fala um golpão? O Matho é um golpão a um golpão a um golpão. Quem não tem isso? Quem é esteja aqui? João, você está aqui? Vou lá. Você tem que estar com isso. É isso só esse o problema. Você está com o telefone, não faz o telefone em sua mão. Hoje você está com medo de se cobrir. É isso mesmo, você está aqui? É isso mesmo? Você não está comendo qualquer coisa, você não está comendo qualquer coisa. Você não está comendo qualquer coisa. Você vai ver que você não vai estar com você. Quer que eu nunca mais vou. Eu não sei vou. Não sei usar você não vê, mas eu não vou ver que eu nunca vou ver. Então, você vai ver que eu nunca vou ver. Também. Você vai ver que eu nunca vou ver. Sem dúvida não vou ver. Sem dúvida não vai ver. Sem dúvida não vou ver. Você tem que não! Onde está? Onde está? Você está comendo 17h às vezes! Você está comendo 17h à Stade. Onde está 17h às vezes? É que você se vê? É que você se vê com o outro. Eu se vê com o coteco. Como você se vê? Você não pode ser com o cabelo? Permaneça você se fechar para me fazer isso. Como vocês são? Obrigado pelo amor. Eu não consigo, dê-lo para você. Porque você não cê. Você não sabe que não é. Meu nome é igual você e qual você vai. Você se posse em casa para sempre. De vez que não soubesse. A gente não tem problema. Mas eles estão sempre com a physicians. O que é isso? É isso que é isso. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo. É isso. Se você quer fazer a physicians, se não quiser fazer a physicians, se nos ajudar a nos ajudar. A saúde é muito mais saudável. A physicians não tem que fazer a classificação. A Time de fazer a consulta a chave o bairro que está no bairro. Você é tem uma coisa nessa e uma outra coisa você tem o seu assalado? Ei não tem isso aí não. Eu me judeia, mas você mesmo a alguma coisa? Você tem que fazer isso? Eu não sei se tem que eu quero deixar meu assalado, mas eu não sei que esse teu assalado. Quando você pensa que você não sabe mais tem que se sente. Você pudesse ver com você se sente meu assalado em seu assalado. Você não é, você não sabe? Você não é, você não sabe, então. o que você quer fazer. Você quer fazer isso. Você quer ter a leitura de pessoas que estão na escola, você quer ter que ir para você. Você quer ter a leitura de pessoas que estão no trabalho. Você quer ter um gâcho de pessoas que estão no trabalho. A minha mãe não tem um papel. Mas o que é o problema? Eu sou teatro, você vai ver a uma nova, e a ela que está me ajudar, eu pra fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Não tem tudo em casa, não tem tudo em casa. Não tem tudo em casa. Não tem que não em casa, não tem tudo em casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem mais tempo. Eu não tenho que ter um fã da terra. Eu não tenho que ver. Vamos lá. Pez muito shakesado. Você é um jovem? Não vou levar a fuga. Não vou levar a fuga de Daniel. É muito bom vir. Já estou aqui, para um gancho. Para não mexer, vamos ver? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Você não está ligando! Você está chegando a fazer um medicamento que eu não enjeu! É você que você é uma mulher! Minha é uma mulher, por que ele já queira! É você que o melhor! Por que ele não esteja mais aquele que é algo triste! Você 잖a que vai nos mamães que escreveu! Você está cuida popola! Pode o pai que leva? Vocês estão vendo que estou fazendo isso que estou fazendo! Vou falar que o meu celular não tinha visto! Por que que isso está no celular só! Eu li você! Pese a sombra que ele não bateu a carregueira! Você está com a vontade de me descer! É verdade. Ele está com a vontade de me dar com a vontade de me descer. Ele não é me descer. Ele não é me descer. Ele não é um papo. Ele não é o que a vontade de me descer. Ele não é o mesmo. Eu sou um pedicêê. Eu sou um pedicê. Eu sou o telefone! É meu nome do meu telefone, você vai me acompanhar. É meu nome do meu telefone. Você vai me acompanhar, você vai me acompanhar. Meu nome é meu nome. Você é meu nome de Micho, ele está muito grátis. É quinto 50. Fifte, fifte! Fifdeb. Fifte, fifte. É isso aí. Porque você precisa de uma boa vida. Foi no nome da sua. Olha a gente, se fizesse ela, se torna lá para fazer ela. Então ele vai dar uma peça. A mãe da mãe, ela vai dar uma peça. Fala! 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 Vai até 9 dias, 8 dias, 5 dias, 5 dias, 5 dias, 6 dias. É assim que vai entre outros? Enquanto você espera sua massa? Вag 내�tersa sua massa. Você quer fazer alguma palavra? Eu preciso sobraria lá. loyal, minha vida não vai Neves limites. Obrigado. Você quer se torne? A Bajana, a Cacá ou a Bajana, do Nesama, oligny… Tem porque é? Com licença em Cascade. O que é isso? O que é isso? Olá, bye-bye. Olá! Mestre, você esta triste, uma vez que eu estou me sinto... Você muda, euo filho... Você não consegue olhar as minhas e se encontram. Hoje eu recebi que não est nothin 먼저 do seu volume... Deu tempo todo mundo dirige. Agora! Devemos alcançar 5 mil vezes. Assim vai se sentar a nossa posição. Você sempre fica a nossa posição. Você pode fazer uma posição de baixo. Você não está em casa! Para você, o meu irmão é Como o meu irmão é? Nossa senhora! Você pode começar a esse seu nome? Mãe, você tem quatro milhares! Mais quão você tem quatro milhares! 19 meses a 18 meses! Você está assistindo! Você está assistindo! E um ano? Você está assistindo! 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 Não, 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 não! Eu sou violante! Com licença! Ei! Você é meu amor! Seis garçons! Seis anos! Não, não! Não, não! 1, 2, 3, 4, 5! Eu não sei que eu tenho que fazer isso! Eu não sei que eu tenho que fazer isso! Eu não sei que eu tenho que fazer isso! ... eu tenho que fazer isso! Eu não sei mesmo! É bom que tirst des吃 próximos! Sempre precisists e minecer vão ficar so well! Eu não sei fazer isso! Você vai fazer isso sa sü Haven! Como vai? Essa é maiorória vai para mim para mim! Agora ela vai para mim tudo de você e ter conversa! As eu nas... Você vai me fazer isso! Putrulha. A decoratingzia do糸 deleiene. Urgulha, porque você arrumou tudo isso? É isso isso! Por que você quer dizer que tem o drunkardia? Penediko sujader? Vou ver queDEB dou um bolo de drogas de drogas. Eu não pensei que o teu don ganzenbeu answering. Touhou para recebermos! Alguém vôvete para que Canadian?? Comoruk osmuros, estou pela unidade de drogas de drogas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você já escreveu. As vezes né? Porque ele vai lá para não ser o dorado. Vamos lá, vamos lá! Você tem o seu para trás para não ser o dorado! Você vê que ele vai lá para não ser o dorado. Você está fazendo o teučas. Mapa, você vai se Skinner com mais de nuvens? 7 mil, tá! Só conta ele queśmy compreende. Vamos! Papacine, cara está aqui. Ação, você vê aqui, você vê aqui. Você vê aqui, você vê aqui. Você vê aqui. Você vê aqui, você vê aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. A minha mãe! Vamos cá vamos! Vamos lá. Vamos lá! A mãe! A mãe me recebeu que eu não ganho! Vamos lá. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Aí está. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou a mãe. Gente para que você conhece. Dois clandero. – Tô! – Attends! – Gostar e tudo! – Tô me dá ame. – Maman! – Não! 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 – Maman! Não! Essa me dá a convidado. – Não! – Não! Isso! – O que é isso? – Vamos! Maman, não! Por que é isso? Fui nas drogas! – Como é isso? Como é isso? – Vamos para você! – Papá, você não vai estar aqui? – A buck. A panha? Centralmente de 7 mil! Eles acreditam a 26 mil! – Para mim! – É! Um e aí? – Vamos lá! – Vamos lá? O que você quer dizer? Eu não vou falar sobre isso. Você já está olhando para o celular, etc. Mas eu ainda estou falando sobre isso. Você já está olhando para o celular. Eu já estou falando sobre isso. Não, não é, não é. Eu não sei, eu não, eu não sei. Eu não sei o celular, eu não vou falar. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não, não, não tuas queirando não. Mame, não é assim. Ah, não é? Não, não. Mame, você tem que ir para a gun. Eu não adoro por nós nenhum. Eu estava melellendo por a menaça. Por isso, eu não venha. Você vai dizer... Eu vou te dizer... Como você vai ver? Você vai ver? Eu não vou te dizer isso mesmo. Mame, eu vou te dizer. 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 Você vai te dizer. Mas o tempo, não tem nada mais não tem nada. Vamos ver aqui, Biso. Vamos ver aqui, Biso. Vamos ver aqui. É tudo isso. Biso, Biso não vai. Não, não é isso aí. Não é isso aqui. Mas eu não sei que ele não vai ver. Não tem muito tempo. A pessoa que não tem muito tempo, não tem muito tempo. A pessoa que não se sente. Não tem muito tempo. Quem é é meuusão? Olha só que não se sustentam! Quando eu sou um pouco do souffro Eu me torno para você, minha única source Mes quando eu perds o gozo de viver Em você, meu espoir será vivo Nomem me julgando pela aparência O que eu digo, o que eu faço Mas você me conhece desde a infância Tudo o que eu vivo, tudo o que eu sei Eu me abandonei a Ti, Senhor Car se eu não tem mais nada Aide-me a devinir L'envolução em teu coração Eu me abandonei a Ti, Senhor Car se eu não tem mais nada Aide-me a devinir L'envolução em teu coração